O João Preto é a única ave marinha de Cabo Verde que é completamente preta, incluindo as patas. Pode pesar até 139 gramas e possui um comprimento que pode ir de 63 a 73 centímetros. O João Preto é uma ave muito vulnerável à predação de mamíferos invasores, tal como gatos, ratos e formigas. Outra preocupação também é a poluição luminosa, podendo confrontar-se com luzes artificiais das populações e assim caírem nas cidades. Alimentam-se de pequenos peixes a mar aberto, como também lulas, poliquetas, pequenos crustáceos e, ainda, organismos de pequenas dimensões, a que chamamos de placta. Possuem uma vocalização semelhante ao ladrar de um cão, emitindo pequenos latidos dentro do ninho. Durante o voo, é uma ave silenciosa. Reproduzem nos ileus raso e ramo e é uma espécie que põe um ovo por ano. A postura do ovo inicia-se em junho. A sua eclosão dá-se em meados de julho e a cria abandona o ninho em meados de setembro. A sua eclosão dá-se em meados de julho e a cria abandona o ninho em meados de